E aí pessoal, pauta-concuseiro na área, uma questão de crase da Marinha. Assinale a opção incorreta no que se refere ao emprego do acento grave. Lembrando que o acento grave é o índice da crase, né? Aí sempre que os pais atribuem à escola muitas responsabilidades, o algo está errado. Sempre que os pais atribuem ao colégio, então a crase aqui está correta. Depois ele disse, ensinar à distância é uma tarefa árdua, mas bastante desafiadora para nós. Acabamos de achar o erro. Porque quando ele falou para mim, ensinar à distância, a distância não está especificada. Então sempre que a palavra distância não estiver especificada, não pode ter crase. E eles colocaram. Então o erro está aqui, ele quer a incorreta. Marquinha correta, letra B. Agora nós vamos caçar, constatar que as outras estão corretas. Por motivos óbvios, todos sabem que as redações devem sempre ser redigidas à mão. À mão tem que ter crase, ou não, são a de verbal feminina. Redigidas com a mão. Isso aqui é preposição mais ativo, tá certo? Aí ele falou para mim, cabe à sociedade, ou seja, cabe ao povo. Tá certo também. Se a escola entrega A população, ou seja Se a escola entrega ao povo Uma educação de qualidade Jovens e crianças Têm um futuro promissor Então realmente o erro era na B Um erro bobo Porque as palavras casa, terra e distância Para que a gente possa sonhar em botar crase Elas precisam estar especificadas Um forte abraço e até a próxima